Boas, pessoal. O meu nome é o Poliglota Henrique e estamos aqui para mais um vídeo no canal dos 3.000 comandos. Eu estou aqui sozinho porque o Diogo e o Vitor estão mortos. Agora vamos começar a jogar Timore. Sozinho. Ok, afinal ainda estão vivos. Isto é um bocadinho estranho. Não! Ah, não! Não! Vocês viram ter pedido! Mas, pessoal, acho que afinal somos todos vivos. E vamos lá jogar o Timore 2. Tens que dizer o Nox Timore. Lorazay. Timore Lorazay, exatamente. Nox Timore Lorazay. Aqui o gajo, o vilão é o Xananda Guzmão. Vocês já começaram, vou descobrir. Eu não faço a minha ideia qual é. Ah, pessoal, eu não tenho fónus porque não dava para ter. Tu tens, não tens eu? Tenho. Por isso, eu estou sem fónus. Não estou a ouvir nada. Nada? Nada. Afinal, se o senhor tem fotos neste momento. Blooper e Blooper. Oh meu Deus. Alt. Faço um pouco o arulho só para confirmar. Vê se conseguires. Espera aí. É que isto está a subir nos passos e não é muito alto. Está a dar ali. Está a dar som. Está? Ah, ok. Eu não tenho fónus sequer. Ok, isto aqui já não lembro se isto tinha técnicas para mexer. Mas eu só vou ouvir. Isto é a casa do Chef Ramsay. Se nós fizermos mute. Porque senão não vou ouvir nada. Ok. Mute a feca. What the fuck? Acabou de se passar isto. Ok. Press E to open. Ah, ok. Aí está. Continua com este... Ah, o mesmo som da porta não é? Penseu. Ai meu Deus. Fechou logo. Fucking bitch. Root bitch. Fechou da porta na cara. É mesmo rude do campo. What the fuck? Vamos lá. Precisa de um balde. Está um bocadinho de balde. Já. Não, por acaso, aqui não soube. Ui. Estava a ver o que é que era. Pessoal, eu não faço a ideia se estão uma segunda. Eu vou deixar em baixo os links para vocês jogarem para vocês mesmos. Que isto é grátis no Game Jolt. Mas não faço a ideia de esperar disto, sinceramente. Provavelmente não é preciso esperar muita coisa. Ok, esta sala não tem nada. Olha a minha vista. O que é que foi? Ah, tenho-te reparado. Oh my Deus. O que é que foi? Eres muito rico. Me gusta a tua sangue. Me gusta a tua sangue. Ok, eu acabei tecido ali. Se calhar tenho que voltar para trás. É sempre assim. E agora aqui já vai estar alguma coisa diferente. Isto não está bem ou não? Estava, estava. Ok, então provavelmente é por ali. Ele literalmente não sabe para onde tem vídeo. Dealing Carks em Afghanistan. Talvez. Oh, agora estás-me a seguir, Pitch. Agora eu não sei se o Deus está... Um sapo. Eu ia dizer em quadrado na imagem. Eu ia dizer eu não sei se o Deus está encornado na fotografia. O que é? Chega-te para cá. Eu ia chegar para cá. Eu acho que isso vai ficar... Exatamente. Vai ficar um momento. Eu estou sólido, bro. Agora não esquece. Eu vou até buscar mais para frente que é para o Diogo poder ficar ali para ti o resto do dia todo. Não vai parar. Ah, ok. O que é isso? Pick up mate? I'm glad to see you here, bitch. I am too. I... I'm sorry. Chega-te para cá só podes ficar encornado. Encornado? Olha, isso já é mau vontade. Encornado para a vida. Encornado para a vida. Eu acho que agora... Exatamente. Pessoal, vai haver mortos mas eu acho que não vai ser no jogo. Está agora alguma coisa no jogo. Até agora ainda nada. Quadrado. Quadrado. Encornado. Ok, já mudou isto tudo. Fiz. Mano, I'm not scared of you, bitch. Ok, agora ficou aquilo... O que se passa aí? Agora já está outra vez. Vai aparecer aqui algum daqueles bonecos do mal. Que eu já sei. Vou dar de cara junto com ele. Ah, afinal não. Não olhe assim para trás de repente que pode... F*** the police. F*** the police. Ok, outra nota. Again. I'm going to... Deve ser a continuação. I'm going to see you back again. F*** you, bitch. F*** you, bitch. F*** you, bitch. F*** you, bitch. Man. Tu tens de passar tanto a conção. Olha lá. Eu ouvi daqui. Ai meu... E agora... Ai meu Deus. Tá com o exército todo. Ok. Eu vou simplesmente bazar. Ok. O gajo que queria o jogo gosta mesmo das bonecos. Completamente. Poda lá, chess. Ok. Eu vou simplesmente ir embora. Tudo bem, pessoal? Eu não fui convidado para a party. Você pode escapar. Ok, obrigado. Agora podes me deixar. Eu não gosto de teus mentes. Eu amo como te mentes. Eu amo como te mentes. Eu amo o meu mentes. F***. 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 Ok. Isto é só fazer um gajo andar mais. Fez a porta avançar para dentro do corredor. Ok. Agora já deixa. O Diogo a respirar parecia uma cena do jogo agora. Por acaso também apareceu um bocado. Isto é porque ele faz parte do jogo e nós não sabemos. Ele está aqui. Basicamente. Ele vai nos matar, mano. WTF? É o primeiro que não está naquela pose. Vai-se virar, mano. Eu não quero ir lá, mas eu acho que... Se tu está a vir para trás, provavelmente vai estar ali. Não? Ele é que pode ir ao mesmo a ti. F***. Já sabia. O que é? Eu morri? WTF? WTF? Oh, meu. Eu nem li o que é que tu ia. A nota nem queres saber. Isto já está a ser muito weird. Caralho do Diogo. I'm in the game. O Diogo is not amused. O Diogo doesn't approve this bullshit. Estava muito alto o som. Um bocadinho. O que é que vai? Não, não. Eu não tenho medo. Eu sou um garoto. Eu não me importo. Ele não está dentro da parede. Eu não sei o que ele está a fazer. Eu não me importo sobre você, boneco. Boneco? Os seus cílios não jogam com a minha... Grina. 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 Ok. Eu vou começar a falar inglês. Eu acho que eu acho inglês já sabem. Não falta. Você não tem outra escolha. Oh, sim. Eu tenho. Tem sempre uma escolha. Alt F4. Alta F4. Não tem mais acidentes. Não tem mais acidentes. É uma cara. Oh meu. Isto não tem nada a ver com o primeiro. Isto é muito mais estranho. O primeiro também é muito básico. Exato. Oh, livraria. Municipal. Ok. Vamos aqui buscar... As mulheres desaparecem quando... Não. Não desaparecerá. Faz F. Não tem lanterna. Isto defesa não sou qualquer. Mas se isto é de lanterna... Meu Deus. Acabaram as suas vidas. Nem usamos nenhuma vez. Já choveu. Não. Mas está a subir noção. Por isso o cara deu vida toda a fazer isto. Está para vos chatear. Ok. Eu vi qualquer merda. Olha os olhos. Meu Deus. Olá. Timore? É comigo. Ah. Timore? Como estás? Deixa-me ver-te mais de perto. Isso não é não, Guzmão. Ei, Luciano. Já disse. Ok. Desapareceu. Vai aparecer aqui, não vai? Mano. Eu vou abrir minhas olhos. Eu não quero abrir minhas olhos. Eu não quero abrir minhas olhos. Eu não quero... Porque eu esqueci. Porque eu esqueci. Eu esqueci. Ok. Uma... Agora tem que voltar para trás. Não é nada. Deixa-me pensar ali alguma coisa que eu não vi. Isto aqui, parede, foda-se. Não soube a parede. Não é. Não é. No rato. Não é nada ali uma lanterna. Nada. Não é nada. No rato. Uh. É fácil daquele som da lanterna. É fácil de ligar a lanterna, mas não dá luz nenhuma. Tu podes ver. Man, this game is weird. Sim, pessoal. Porque este jogo com os grandes gráficos temos que jogar no low. Se não dá 18 FPS, 25 ou 15. Eu também não tenho nenhuma diferença entre as gráficos. Exato. Não se lembrou de deixar este direito. Olha o som. Está esquisito, meu. Rebuscado. Ok. Nada. Siga. Pesticida. Sério. Onde é que é casa de banho? Pesticida. Vamos até aqui. Don't close the door on me, bitch. Olha, a porta está ruída. É a mesma casa de banho. Isso viu. Olha, porque sumiu a porta estava ruída. Não, está. Está dentro. Oh, lá gráfica merdosa. A casa de banho acha igual a outra antiga. Se for pelo outro lado. Não. Oh, shit. Vai acontecer com a camada aqui. Se bater na porta, não abras. O cara aqui vai ser ao contrário. Neste negócio vai ter que abrir. Oh, man. Eu vou cometer um erro. I don't fucking care. Eu vou cometer um erro agora. Luta. Não. Não, não. Retrate. Estou a ser muito demonstrativo. Abismo. Abismo. Não sabia nada, meu. Post editing. Bloc your friends. Não? Não estás vendo nada a bater na porta, nem nada. Texture, não. Não. Madinha mesmo. Mano. Vai aparecer aqui. Ai, meu Deus. Olha para isto abrir. Essa não tem problema. Colatra. 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 Ok. Aqui não há nada. Não tens nada a dizer. Tu. Chega-te por aqui. O que tu acha que este silêncio quer dizer que ele faz parte disto tudo. Ele é. Ele é. Ele é o Timore. Timore. É por aqui. Deve ser. Toninho. Toninho. Olha uma lanterna. Locked. A sério. A sério. Locked. Não conheço não. Mas não dá para. Era da casa do banho. Bugatti. Sorry. Por aqui foi onde nós viemos, não é? Foi ali a livraria mortal. Por isso não pode ser por aqui. Livraria mortal. Ok. Não pode ser por aqui. Aqui não é de certeza porque está fechado. Ou seja. Ou voltamos para trás. Mas a casa do banho. Foda-se. Será que aquela... Deixa-se sair daí. Por aqui eu já fui. Por aqui também. Vai as chanitas. Dentro das chanitas. Olha uma chave. Cuidado quando apanhas a chave. Retrete. Outra vez. Vai aparecer aqui. Já sei. Hiç não posso nem enxergar nada. Eu acho que não a partida. Mas agora com esses gráficos. Para furar aqueles de vaiforados. Essi gráficos da Mega Drive. Ok. Oh the Bouncer. Arthur Ricardo veju a digitar money. Hey I have my I.D. Won't let me go in. Open my soul, open the light. Ok, eu já sei o que é que isto está a acontecer. Eu vou apanhar o flashlight e agora vou olhar para a frente. Já, todos tínhamos uma no início e não tínhamos. Agora sim, agora dá para usar. Ah, mas tinha o som antes, quando não tínhamos. Já, quando não tinhas. Great programming, bro. Pelo amor de Deus. Muito escuro, not liking. Not liking? Not liking de escuro. The Vikings. The Vikings. Grande série. Game of Thrones. Yes. Next man. Vai aparecer, é o Tyrion que vai aparecer aqui. Ele é o rei desta merda toda. Do Pequeno. Do Pequeno. Do Pequeno. Do Pequeno. Do Pequeno. Ok, eu por aqui vim. Tiranossauro. Vai em frente. Tiranossauro. Por aí, eu não estava fechado, não é? Wiz Khalifa. Então eu acho que sim, aí está. Ah, filho da... Eu estava a falar do Wiz Khalifa, neste momento não estava à espera, meu. Eu estava a falar do Wiz Khalifa e não estava à espera de aparecer. Do Pequeno. Deve ser um novo. É, também não muda. Não tem medo. Este aqui é chamado Ice Cube. Vai ser tu a chegar ao próximo jogo de terror. Ah, yes. Latencia é tu mente. Ok, vamos lá. Ok, esta grande não vai furar. Está subindo uma vez, eu não vou a estreia. Oh, o labirinto de la muerte. As pessoas vão fechar quando entras aí. Diablo? Diablo is here and you will not let us out. Essas parecem uns... Wow! Oh, the lights. Agora sim, uma cabeça para espreitar. Crashing tigers. Oh, the rooms. Oh, the rooms, the rooms, the rooms, the rooms, the rooms. Olha, para quem usou um bocadinho qualquer motor, tipo o Unreal ou outro, isto não é muito difícil de fazer. Ele faz também caixas, já reparaste? São tipo salas, tipo quadrados. Man, Bugatti, perdi isto. E eu sou capaz de fazer uma cena destas. Como eu não sei fazer coding, basicamente, o que eu vou acabar de fazer, provavelmente, é um jogo deste para testar-se para os gais já aparecer de repente e certas assim. I want to do shit, bro. É que estás a ver que o joguinho é um básico. E é nenhum na tia. Tantos gajos amadores fazem jogos estes, por isso não há de ser muito difícil. Claro que tens de tempo assim... Amador. É a equipa plaza amador. Por exemplo, para lá vai dar a lanterna, a luz. Isso é uma cena engraçada. Isto, por acaso, é assim que funciona. Olha, sai daí. Isto aqui é um objeto. A luz, normalmente, para teres a luz a sair do objeto, tu colocas a luz dentro do objeto. Para dar erro, estás a ver? O gajo depois, literalmente, está à frente. Se te aproximares e virares a câmera, notas que a luz não está a sair dali. Está mais à frente. Isto é uma cena de mesmo básica. Eu não sei fazer bem, obviamente. Mas sei que é assim que se faz. O André, já viu o André fazer e é assim que se faz. Deves meter dentro a luz. Para fazer de quanto é que está a sair dali. Porque ela sai do nada. É muito difícil. É muito difícil. Aí está melhor já. Aí está bem. Aí está bem. Aqui já está. Não há nada para apanhar aí. Olha, quem é que põe canjos daquela maneira no chão? Oh meu, eu já estou perdido nesta merda. Ok, por aqui. The way to fucking California. O que é que estás aqui? E abaixa-te no Z ou no control. E não abaixa. And every ride. Eu já não estou a ler. Eu já não leí as notas de testes anteriormente. Abaixo da sua vida. É o Hulk Hogan. Ok, obrigado. Isto quer dizer que eu tenho que ir para este caminho. E agora vai aparecer aqui o monstro. Vais-me outra vez bloquear. I know. Ok, espere-se-me ser um jogo em que basicamente não há challenge nenhum. Tu vais fazer até o jogo te deixar basicamente. You don't have skills to pay the bills. Pessoal, se morrermos já sabem. Ficamos por aqui no vídeo. É mesmo só até ver onde é que chegamos. Ok, esta também apareceu outra vez. Fantasma. É lá a morte. Fantasma agora é quando eu vi isso. Agora apareceu um gajo tipo com peruca. Tipo David Luís. É que estás com uma lanterna que não me ilumina a frio. What the fuck, olha. Yeah. Creepy as fuck. Ah, eles que estão aqui na mesma. Ignorante. 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 Ignora, ignorante. You ignoramus. É o que eu ia dizer, man. Crossing roads. Vamo lá. Ah pá, fogo. Village people. Ok, vamo lá. Ficamos com isto uma vez por todas. Ok, estou vendo qual é a merda ali. Vai sem olhos, vai acelerar. Não sei se é só mau o gráfico. Não, não é. Ora, vou pintá-lo. Isto é tipo a Ronaldo. É como o escuro fininho. Pinaldo. Pinaldo vai contra a pelota. Vai afinar. Finta a uno. Finta a dos. La roleta del mal. Não. Ok, mas ela vai... Vai tendo mesmo. Vai tendo mesmo, guys. Eu não vou nem olhar. Olha, você está sofisticando o caminho todo. Olha para baixo. Eu não me importo. Eu não me importo. F*** você. Eu não me importo. Vou olhar para baixo do jogo todo. Eu não me importo. Pegadinha. Pegadinha a sério. Vamos lá. Eu não me importo. Eu não me importo. Ai meu Deus. Olha para isto. É as souls, bro. As souls darks? Não. As white ones. O que? O que? Meu c****. Meu c****. Meu c****. Oh não. Uma estante. Vai outra vez a estante. Eu apareço no meu caminho. Vai para o cara. É isso. Olá, devil. Como você está? Você está bem. Eu estou feliz de te ver aqui novamente. Você pode escapar. Mas esta coisa. Você vai ter... Eu tenho a outra escolha. Você pode me sair de mim. Eu sou parte de você. Este é o meu mundo que você está em. E eu estou em direto. A série que foi só isto. Basicamente é o que eu disse. Foi o acompanhaste. A série que foi só isto. Será que isto é uma coisa tipo o que aconteceu ao gajo que queria o jogo? Provavelmente foi só uma experiência imortal que ele decidiu partilhar connosco. Exit. Isto é um pouco estúpido. Agora ficamos na imagem. Mas pronto. E depois eu edito. Pessoal. Foi o... Noxtymore. Despeta aí das pessoas. Minha life is broken. Acho que eu tenho que dizer só que foi isto. Album de Shopscars e mais nada. Adeus. 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 Foi aí. Foi aí.